Destrou objetos com o Kamehameha, sem objetos, beleza? Não esqueça, logista Fortnite, uso o código GabrielGF na loja como uma forma de retribuir ajuda no desafio Sempre tô ajudando vocês, então me ajuda também, uso o código e bora pra partida Aí galera, tô caindo aqui mais uma vez no mesmo local de sempre, beleza, ali no lago Pra tá completando esse desafio, ok, ó, local aqui na esquerda do cruzamento cremoso Eu tô caindo aqui porque lá tem a máquina de vendas e lá vende o poderzinho, né, o Kamehameha, tá ligado? Então eu vou chegar aqui, ó, naquela máquina de vendas ali, ó, naquela ali Vou comprar o poderzinho do Kamehameha e vou tentar sair correndo, mas como eu cheguei a atrasar, talvez eu vá morrer, espero que não Fora de estoque Peguei Ai, 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 mas eu preciso ir embora, socorro Vai embora Socorro, calma aí Nossa, ele tomou se eu pudesse usar isso aqui, velho Mas é bom, deixa eu usar o Kamehameha em alguns objetos ali, ó Eita, poxa Pra se mexer o mouse é bem dificilzinho, velho, agora que eu vi quando você acerta Tá vendo ali, ó, eu literalmente, eu acabei de fazer isso daqui e já contou alguns ali pro meu desafio, tá? No caso eu vou usar de novo, ó É, eu morri, mas ó lá, deu pra mostrar pra vocês, eu destruí objetos com Kamehameha 11 de 100 É, a dica que eu dou pra vocês, eu não ia completar esse desafio nesse vídeo, é só mais pra ensinar vocês como que faz, até porque tá bem chatinho de fazer isso daqui Dica que eu dou pra vocês, entra dentro de uma casa, tá ligado? E aumenta a DPI do teu mouse ou do teu controle, você aumenta a sensibilidade do teu analógico pra você poder girar Então, a dica que eu dou pra vocês, é, faz dentro de uma casa, pega o Kamehameha lá, o poderzinho, você tá aqui em volta da casa, tá ligado? Gira E você vai acertando os objetos, fez isso, você já completa o desafio, beleza? Não esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, se possível, vem longe de Fortnite Clica aqui embaixo e apoiar o inquiadoroso código Gabriel GF, na hora de eu ficar muito feliz, me ajuda demais Que Deus abençoe todo mundo que tá apanhando, valeu, falou e fui, é nóis